Oi galerinha, resolvi fazer um vlog de vocês hoje, eu sei que vocês estão esperando receitas eu tô tentando fazer de tudo pra conseguir, não sei se vou conseguir postar hoje, mas enfim hoje eu estou super ansiosa, porque sexta-feira eu fui fazer o exame da filófice de ultrassom aí deu que minha filhota tá com 4,2kg e aí eu descobri uma coisa que eu não sabia, burra né? segundo filho já não sabe disso, pra mim era assim, ou você teria filho prematuro com 36 semanas ou depois disso só com 40 semanas, que seria o normal né? mas não, a doutora falou que depois que você entra em 37 semanas, você pode ter a qualquer momento ou seja, hoje segunda-feira eu tô com 38 semanas, né? e alguns dias só que eu deixei pra comprar a bolsa maternidade e a saída da maternidade foi na internet e eu fiquei pesquisando, conclusão, eu fiz a compra sexta-feira e uma das compras entrega na minha casa a outra que chega no correio tem que buscar, então eu tenho que ficar ali ó, rastreando aí deu hoje que tá em São Gonçalo, ou seja, duas horas daqui e aí falta eu comprar ainda, paninho de boca, que eu não tinha na loja que eu comprei as coisas e umas coisinhas bem pequenas e na consulta com o médico, que é hoje levar ultrassom, essa ultrassom, né? tô na torcida que não seja cesárea com 1kg, eu participe de grupo de mães de algumas mamães, aí eu perguntei lá, então teve bastante pessoas que teve filho barco normal, até com 6kg, então tô tranquila, quando a minha mãe falou, relaxa, tranquila entrega tudo a mão de Deus que vai dar certo porque eu quero normal, galera, porque pra fazer serviço de casa eu acho que fica mais tranquilo aí não reparem meu cabelo não, porque eu não tô aqui a ficar mostrando o nosso bonito não que horror, né? e aí eu resolvi fazer esse vlog pra vocês, em consideração algumas pessoas que estão pedindo há muito tempo e eu não fiz, já evitei fazer e tal, enfim eu vou fazer esse vlog hoje eu acho que vou fazer um vlog por dia, espero que vocês curtam, tá? todos os dias eu vou postar um vlog assim, um desse aqui então hoje eu vou fazer assim vou dar uma dica de mim na casa, passar um paninho na casa embaixo da cama eu não tô conseguindo mais e aí eu vou começar pra um banheiro, dar um jeitinho passar pano, varrelha, tudo tá dentro do box, passar um pano aqui dentro hoje é mais pesado, né? a limpeza o resto da semana é só passar um paninho mesmo chamei uma moça pra vir aqui em casa fazer uma faxina eu quero entregar a cozinha pro Marcos, assim, que vai ficar responsável agora pela cozinha então eu quero entregar pra ele, assim, limpa mas não só por portar limpa eu quero tirar tudo de confeitaria, guardar no armário e deixar ali o alcance dele eu vou mostrar pra vocês depois como vai ficar deixar o alcance dele tudo ali pra ele, falei pra ele, pra gente evitar fazer com fritura esse período que eu ficar longe da cozinha porque pra manter o império complicado, né? então vamos evitar fritura vamos fazer mais coisa no forno, cozido e no airfryer a gente tem airfryer aqui, a gente comprou um negócio esses dias pô, ficou bom pra caramba e aí sim, vai ser assim hoje vou limpar a casa, dar uma geralzinha, um banheiro e vamos pra rua comprar as coisas que faltam ir lá, consultor do médico ver se eu consultei hoje que a gente me deu o telefone da clínica só pra completar tudo isso eu vou levar vocês comigo também, tá bom? espero que vocês curtam, gente é um vlog bem simples e eu quero fazer ele por dia justamente pra quem pediu e eu não fiz, tá bom? então vamos lá vamos limpar ah, mas antes de eu postar uma foto de manhã antes de começar a faxina aqui vou postar uma foto um videozinho que eu fiz agora cedo eu tô meio de sol tô tomando sol direto porque no começo da gravidez os exames que eu fiz e o Marcos Maurício fizemos os exames que eu e o Marcos Maurício fizemos todos perfeito a não ser vitamina D e aí é que em casa eu tenho que tomar sol é uma luta e aí eu vou postar pra vocês um videozinho que eu fiz agora e uma foto que eu postei, tá bom? e em seguida vamos partir pra correria vou levar vocês comigo espero que vocês curtam beijos 1h10 Maurício tá na escola 1h20 já estou pronto toda borrada aqui e pra gente correr pra consulta é nossa, que vento é esse cansada já meu Deus, os teus passos já são diferentes vamos que vamos, galera vamos pra escola, olha só como tá aqui vamos correr pra rua correr é modo de dizer, né? que com esse peso ninguém consegue fazer mais nada correria não tem como sair com o cabelo arrumadinho vou ter como? vou ter como uma leoa, né? olha aqui então não consegui filmar na rua não porque eu tava com a gente esqueceu de carregar o celular tanto eu quanto o maridão e aí eu fui lá na consulta uma coisa boa, né? porque eu tava um pouco assustada o bebê já tinha passado de 4kg mas o médico falou que se errou na medida ali da ultrassom pode dar errado e outra coisa que eu achei estranho porque na última ultrassom tava com 2,230 então menos de um mês depois já tá com 4kg e tanto então ele pediu pra fazer outro ultrassom eu vou fazer e aí eu não consegui filmar uma data lá vou mostrar pra vocês mostrar pra vocês o que faltava comprar eu falei que faltava comprar pouquíssimas coisas e a gente vai aproveitar agora e já vai mostrar ainda continua faltando ele comprou uma bolsa maternidade o que eu tava pensando assim é comprar o kit da bolsa maternidade que vem com 3 pegar maior pra usar só que o preço foi muito caro tava tudo muito caro então eu fiquei esperando a promoção esperando, esperando até que ela nem chegou ainda e acabei comprando com duas então só vai ser pra ela mesmo uma de higiene que pode ser pra nós duas e a outra grande com a roupinha dela aí eu vou comprar uma com o preço mais em conta mesmo só pra usar minhas roupas e aí lembrando também que tava um pouco nervosa já tava assim no dia tipo na minha conta com a ultrassom com a ultrassom tava dando 38 semanas mas ele viu lá tudo direitinho e tal então tá com 37 semanas hoje então a gente quer dar mais um pouco não quer dizer nada quer dizer que daqui pra frente pode nascer a qualquer momento mas ela vai chegar com quase 10 semanas pra dar tempo pra chegar com a maternidade dela que eu comprei pra chegar a bolsa dela sem blá 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 vamos lá mostrar as coisinhas que eu comprei eu tinha sandália havaiana eu tinha duas só que uma rasgou embaixo tanto tempo de uso já e eu tinha outra que tem o rostinho do Marcos Maurício que eu ganhei da escolinha só que ela escorrega então não vou querer levar uma sandália que escorrega assim né gente pra maternidade aí eu acabei comprando essa aqui e toalha a gente já tem aqui em casa toalha a gente já faz agora duas pra casa então eu comprei essa branca eu fiquei em dúvida se eu comprava branca ou comprava escura né porque a gente sabe que é um período meio complicadinho mas aí eu acho que a branca é mais fácil pode colocar de molho tranquilo aí o que tava faltando era toalhinho de boca eu comprei essas duas aqui tava faltando luva e meia não, luva e e touquinha então eu comprei essas aqui bem simplesinhas que aqui em São Pedro vem até muito eu tava em dúvida se eu ficava só com uma tiarinha ou se eu ia comprar e comprei esses kitsinhos aqui bem simplesinho é comprei o branquinho esse aqui que vem com quatro comprei algumas luvas extras ah cadê mais comprei essa aqui de bolinha então foi isso eu acho que vou mostrar no outro vídeo e comprei essas duas aqui mais quentinhas mas eu já comprei outras já mais fininhas até porque eu comprei tanto o macacão quanto o bóreo não tanto o macacão quanto as calças eu comprei com o pezinho então não é necessário tanto essa grosquinha aqui não entendeu eu vou colocar aquela fininha por baixo e faltou então só minha mala são as resenhas que faltavam da outra vez que eu falei que ia comprar é desse kit que eu comprei que saiu mais em conta se eu comprasse esses dois separados esse separado e esse aqui que é outro kitzinho então eu comprei esse comprei o lenço umedecido eu o Maurício usou aquele verde da mãe por um tempão mas eu resolvi comprar pra ela esse recém-nascido mesmo comprei esse aqui que eu gosto contonete esse aqui que é tudo eu usei do Maurício eu amei pra o leite ficar aqui pra não vazar comprei também o álcool 70 esse sabonete que eu comprei pra ela só que eu acabei comprando outro então esse vai ficar pra mim então eu vou colocar esse aqui dentro desse vai ficar pra mim vai a minha bolsa compramos o gel álcool em gel pra gente levar pra maternidade pra deixar em casa pra higienizar as mãos sempre que eu pegar não a gente que eu estou lavando mas o Marcos Maurício aqui eu comprei nem sei porquê mas é bom ter né porque se depender de mim ela só vai tomar qualquer suquinho depois dos seis meses o Maurício foi assim também comprei esse óleo aqui que eu usei pra tirar aquela casquinha que fica bom minha mãe usou e muita gente usa né pra tirar aquela casquinha na cabeça né termômetro aqui em casa já tem aquele outro basicão mas eu resolvi comprar esse é como é que fala digital isso aqui no hospital já tem creio eu mas eu resolvi comprar comprei duas fraldas recém-nascidas ó e eu acho que é só isso mesmo acho que aqui a gente encerra agora é só montar o guarda-roupa bom eu vou fazer outro vídeo pra falar pra vocês mas eu já consegui a gente vai começar mexendo no telhado já não é como a gente queria mas eu vou contar pra vocês mais pra frente e ah não tem mais umas coisas deixa eu pegar aí ontem eu comprei esse aqui pra limpar o umbigo pra secar porque é tem lugares que fica difícil de você secar né e quanto mais manter sequinho mais rápido cai o umbigo sequinho e tratado e aí eu comprei então eu comprei esse aqui que é o da cabeça aos pés nos primeiros dias vai ser mais fácil usar isso do que o sabonete vai ser mais prático né eu acho que o resto é pra mim mesmo levar uma novinha pra maternidade já tem aqui mas eu vou levar uma novinha uma rosinha bonitinha é galerinha depois do dia cansativo que foi só me resta fazer um escaldapé na verdade o maridão que fez porque minha perna tá toda inchada tá vendo só apertada pra sentir que tá bem inchadinha olha só enfim meus amores nossa segunda fica por aqui mesmo tá eu vou ver se na semana agora já consigo montar o guarda roupa dela já consigo passar tudo esperando a mala chegar pra gente começar a arrumar e na rua comprar uma bolsa pra mim espero que vocês tenham gostado lembrando que é terça-feira amanhã no caso eu volto com mais um vídeo que eu vou fazer pra vocês e receitinhas tá bom beijos tchau